Um sonho ousado vai se transformar em realidade nos próximos anos. Pela primeira vez no Brasil, será construída uma réplica do Globe Theatre, o teatro inglês do século XVI, famoso por exibir vários espetáculos de William Shakespeare. Ouro Preto e Rio Acima são as cidades que terão a oportunidade de sediar um dos mais ambiciosos projetos de artes cênicas do país, além da réplica do espaço físico, que tem capacidade para 1.500 espectadores, o projeto prevê também o desenvolvimento de um grande corredor cultural, colocando Minas na rota de um dos mais importantes festivais de artes cênicas do planeta. Símbolo das obras de Shakespeare, o Globe Theatre foi construído em 1599. Até 1642, o grande teatro inglês sofreu de tudo. Foi incendiado, reconstruído e fechado. Quase quatro séculos depois, ele foi reinaugurado às margens do rio Tamiza. Expandindo fronteiras além do território inglês, o projeto audacioso chega ao Brasil em terras mineiras, concretizando um antigo sonho do produtor cultural Mauro Maia. A partir de um sonho, de um desejo meu como ator, em 1998, quando comecei a montar a Noite de Reis de William Shakespeare, conheci pessoas envolvidas nesse meio, o próprio grupo Galpão, que foi responsável pelo oficinão do Galpão, em cima da obra de Shakespeare. Foram quase 18 comédias para escolher Noite de Reis. E aí esse encantamento pela obra, pela possibilidade, como que a obra é tão presente nos dias de hoje, foi me encantando para poder, a longo prazo, desenvolver uma história que pudesse trazer ou colocar o Brasil no contexto da literatura universal. A partir daí, começamos a trabalhar com essa equipe que foi o arquiteto, que estudou toda a arqueologia da época, para chegar numa conclusão do teatro de 1599, para ser reconstruído em 1997. E trouxe tempo para o Brasil, eles começaram a visitar o contexto, a posição do sol, o clima. E aí foram, de 2009 para cá, dois anos de trabalho, de idas e vindas, até chegar na parceria, na chancela do Globo Teatro de Londres. Eu tenho uma expectativa muito positiva, desde que o Mauro falou comigo há quase quatro anos atrás, que a gente está guardando esse segredinho, e acho que vai enriquecer muito a nossa história do teatro, a arte cênica vai engrandecer muito, e não só o teatro, como a música, como a nossa cultura. Duas cidades mineiras estão entre as opções para abrigar o teatro londrino. Rio Acima e Ouro Preto. A sociedade mineira, tanto de Rio Acima e região, como de Ouro Preto, pode nos ajudar a escolher onde seria melhor construir o Globo. Seria em Ouro Preto com o cluster resolvido, com hospedagem, alimentação e o turismo resolvido, ou seria Rio Acima, para nós desenvolvermos a região? O projeto conta com um extenso complexo cultural. Teatro, escola e galerias de arte fazem parte dos planos para a cidade de Rio Acima. Mas o local do grande teatro ainda não foi definido. O projeto é bem ambicioso e generoso com relação a seus objetivos futuros, com a comunidade, com a movimentação econômica, cultural e de crescimento da região, envolvendo tanto a região imediata da comunidade, como também a região metropolitana. Haja visto que essas cidades estão totalmente ligadas, estreitamente ligadas com a capital. O que o Globo vai trazer? Ele vai trazer todo o ensinamento de artes cênicas. Vai haver uma migração, tanto Inglaterra-Brasil quanto Brasil-Inglaterra, de experiências cênicas e de artes teatrais, para que isso haja sempre essa comunicação. A cultura mineira agradece essa importante conquista. Nós temos duas datas. A primeira seria 23 de abril de 2015, um ano antes das Olimpíadas no Brasil. E a segunda seria julho de 2015. 23 de abril de 2015 é o aniversário de Shakespeare. Deixar um legado enquanto ator, enquanto produtor, criador da arte do Brasil e do próprio Instituto, um legado de realização para várias gerações. Nós estamos falando aí de uma conexão com a Inglaterra, que de cara, a partir do trabalho de Shakespeare, outros portais estão aí inseridos. A própria parceria, que vou contar também em primeira mão, nem as minhas colaboradoras sabem, com a família de Chaplin. Então, podendo criar do lado do Gandarela, do lado do Instituto, o Museu Chaplin no Brasil. E também a conexão com o Museu do Louvre. E a arquitetura da versão brasileira do teatro de Shakespeare vai colocar em cena elementos da nossa terra. Eu acho que tem que ser uma arquitetura orgânica, que acompanha o terreno e que dê a opção de acontecer os grandes espaços, o grande encontro, as praças, as aglomerações. O teatro sempre que eu penso, tanto o teatro de rua, o teatro shakespeariano, eu penso nas pessoas se aproximando, curiosas e assistindo. Aí eu lembro das procissões, do Rosário, os Congados, as Marujadas, todas as nossas festas que nós temos, do nosso calendário religioso e tradicional folclórico em Minas Gerais. A chegada do Globo abre uma oportunidade para que outras companhias brasileiras se apresentem no renomado teatro, vivendo uma experiência semelhante à do Grupo Galpão, único a se apresentar no Grande Teatro Londrino até hoje. Aplausos